em geral, quando se mostra que o bem, o valor sacrificado, o forno para salvaguarda de outros constitucionalmente relevantes, ou quando for diminuto o grau de responsabilidade funcional ou o agente... Mas isso é tudo muito redondo. É claro, é muito redondo, mas no fundo, logo do início para dizer, bom, há aqui um conjunto de crimes, mas atenção, há aqui este ralo pelo qual tudo isto pode... Mas esta lei que agora foi produzida e que responsabiliza criminalmente os políticos... Se eles praticarem atos de gestão, que sejam considerados delosos, tenham inclusivamente que se atravessar, digamos assim, com as suas fortunas pessoais, se as tiverem, com os seus mais pessoais, se as tiverem. Sim, mas o problema depois agora... E a lei dos compromissos que também agora foi aprovada e entrou em vigor e que tanta polémica está aí a causar. Vamos entrar então agora na segunda parte. Mas haverá iniciativa consequente para levá-la a cabo da parte das autoridades judiciárias? Serão os processos conduzidos em termos de terem um processamento que possa levar a qualquer resultado? Ó doutor Medina, o certo é que no âmbito desta lei dos compromissos, ninguém que esteja à frente de uma instituição pública pode gastar aquilo que não tem. Sim, é verdade. Temos ouvido os reitores falar e os diretores dos hospitais, os administradores dos hospitais. É um primeiro passo, ou não? Ó Judito, eu queria sugerir... Sim, mas rapaz, mas só vamos dizer o seguinte, mas no fundo, a violação de regras orçamentais, ou ultrapassada de regras orçamentais e a sua responsabilização é velha de séculos. Isso, digamos, é um problema aqui, não tem a ver com, digamos, ir para além do orçamentado. Tem a ver com a questão que o doutor Medina referiu aqui também, com o endividamento progressivo e muitas vezes oculto, através de mecanismos em que a própria desorçamentação passou a ser, digamos, um conceito muito por um lado. Sim, mas é que nem é preciso... Peça o gráfico número 4. É o último gráfico, é o 4. É a evolução da dívida pública. A dívida pública foi a venda sempre, como é evidente. Mas se repararem ali, a partir de 2000, 2001, 2002, a dívida foi crescendo vertiginosamente. Quer dizer, isto só pode ter passado despercebido por gente que não queria perceber nada disto. Percebem? É por isso que eu digo, é irresponsabilidade e incompetência completas, porque quando se vê um país, um Estado, a endividar-se àquele ritmo, alguma coisa havia de se fazer, como está a fazer agora. Nada foi feito. E isto é que é chocante, que a lei não preveja, porque não é preciso uma tipificação muito miúda para coisas deste género, que nos conduziram à falência. A última que nós tivemos, que eu saiba, é de 1892. Quer dizer, nós andamos com... De 130 anos depois, apareceu em um grupo que levou o país à falência. Não acontece nada. Estamos todos a passear. E às vezes ainda há maçada gente. Consequências a nível político? Consequências? Sim. Bom, é claro que ninguém quer isto, como é óbvio, ninguém quer ouvir falar de uma coisa destas. Há esboços de que as coisas não estão a ser muito bem entendidas. Quando se vem dizer, na Constituição, ponha lá o déficit, isto já é, já são os países mais arrumados. É exigir que se ponha alguma jurisdicidade para agarrar um pouco esta gente. É a Alemanha que impôs a obrigatoriedade de se inscrever um limite ao déficit orçamental nos consumidores? É evidente que a Alemanha só não empresta dinheiro à gente. Só não empresta dinheiro à gente. Porque tem medo de que a gente continue a gastar de qualquer maneira. Se tivesse à senhora Tatcher, olha, isto são 50, dê cá o dinheiro. Ah, mas vocês têm juízo. Pronto, ela dava o dinheiro. Mas como não acredita na gente. É o que acontece. E tem boas razões por todo este comportamento. Isto é um comportamento absolutamente negligente. Eu não diria doloso, mas enfim, é gravíssimo. Mas a democracia está em causa? A democracia, hoje dita, nós vamos saber se a democracia já está em causa. Quando nós abrimos falência e depois temos que ir a correr, pedir três senhores que venham cá e dizem, ah, vocês agora vão fazer isto, 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 isto. Bom, a democracia está aqui cerceada, como você há bocadinho falou, dos tecnocratas. Quer dizer, isto é a intromissão de tecnocratas na gestão política e financeira dos países. É tão claro como isso. E o que é a democracia no quadro de um rotativismo partidário que se perpetua, perpetuando-se o mesmo bloco central de interesses e, ao mesmo tempo, também o mesmo bloco central de mútuos encobrimentos. Mas o que eu acho... Mas agora o país está intervencionado. A conversa é outra, não é? Portanto, a pergunta tem toda a razão de ser. O que é que foi preciso, de facto, chegar, digamos, a polícia para finalmente isto ter alguma ordem. Não, mas é que já há quem se interrogue, doutor Medina, já há quem se interrogue se a situação em que o país está, com um potencial de tensão social elevado, porque não sabemos como é que vamos chegar ao final do ano, o desemprego já está em 14,8%, todos os dias temos notícia de falências, se esta situação não abre caminho ao aparecimento de um determinado tipo de perfil político que possa pôr em causa a democracia tal como nós a conhecemos. Bom, a democracia já está em causa. Pronto. Agora, se ela não vai ter que ser reformada, refundida, ou deitada fora e arranjada outra coisa qualquer, essa é a interrogação que se põe. E eu acho que nós estamos, não sei se o José António Barreiros pensa isso, e você também, eu acho que o que se está a passar na nossa sociedade, em que num primeiro momento era preciso atacar os pensionistas, os assalariados, enfim, essa gente. Agora, quando depois o Governo hesita e não manda eliminar municípios como a Troika queria, agora parece que há aí uma zaragata com as juntas de freguesia que querem fazer aquilo que querem, não é o legislador que manda. Depois, para a TAP e para a Caixa Geral de Aposentações há uma regra... Caixa Geral de Apósitos. O que é que eu disse na apresentação? Bom, é uma coisa, é dentro da outra. Bom, já não se aplica. Ah, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque se eles protestam para obter uma solução, é porque aquela não é igual, não é? Quer dizer, já há discriminação. Depois, vêm essas PPPs que falámos aqui há dias com o professor Avelino Jesus. Vem a eletricidade para a semana. Quer dizer, uma sociedade depenada, falida, com os maiores dramas familiares, com futuros completamente liquidados. Então, nós não se faz nada para os PPPs, não se faz nada para a eletricidade. Este ano, 2011, os consumidores pagaram 2.4 mil milhões de euros por causa da eletricidade. Para quê? Para a gente da eletricidade ganhar mais uns dividendos. Quer dizer, é uma sociedade depalprada e saqueada para manter grandes ganhos do outro. Ora, é disto que eu temo. É isto que eu temo. Eu vou lhe dizer, estamos... Mas, sim, já agora, mas o Sr. Soutor teme o quê? O que é que pode acontecer politicamente? Nunca se sabe quando há um deslaçamento da sociedade, que é aquilo que está a acontecer. A sociedade está a desagregar-se no meio de uma grande incompreensão, porque o Verde não explicou a austeridade. E esse clima pode forjar o quê? O Judito nunca sabe o que é que estes climas geram. Não são estas manifestações da rua, como agora, no dia 28. Não é isso. Isso não tem importância nenhuma. São os possíveis conflitos que, em qualquer momento, surjam e que não são controlados, nem controláveis. Depois, a partir daí, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Mas o que é? Um novo Sidónio Paz, assim, uma figura dessas? Não, isto não é... Enquanto chegamos na Europa, isto não é um sítio para Sidónio Paz. Agora, para um populista, um homem competente, que fale bem e que penetre no coração das pessoas, se ele aparecer aí, ganha terreno. Nós estamos, enfim, mal comparadamente, como no tempo da Alemanha do Hitler, não é? Eu acho que nós estamos a esmagar a classe média. Nós estamos a assistir à consciencialização política progressiva da juventude, que parecia definitivamente apática há uns anos, há uns meses atrás. E nós estamos a assistir a focos insurrelacionais, porque, como importámos desbregadamente mão de obra para suprir o trabalho dos portugueses que passaram a viver do Estado Social, então passámos a ter na Constituição Civil vindos da África, brasileiros, gelados... Mas agora essas empresas também estão todas a falir, não é? Fizemos as expos, isso tudo à conta de mão de obra importada, tudo em condições sociais mais do que precária. Temos condomínios de luxo cercados de bairros de lata, que são focos de explosão. Um dia teremos um rastilho e, a partir daqui, eu não sei se poderemos encontrar um qualquer sargento que venha a gerar um Hitler ou se chegamos a uma situação em que nem sequer controle venha a existir. Agora, eu devo dizer que a situação é extremamente perigosa e disse-o com os meus botões, enfim, já que hoje não tenho dimensão pública, felizmente, para ter sequer auditório, mas disse-o com os meus botões. Este Governo tem sobre si a gravíssima responsabilidade de estar a gerir o país num momento histórico em que ou isto encontra uma qualquer via de solução ou então é o afundamento do país e da sobrevivência nacional. É a consciência que... Temos acabado. Só um minuto, se não se importa. Eu creio que já lhe contei essa história. No 12 de março do ano passado, nessa manifestação que, em princípio, era de jovens, depois uma colega e amiga minha disse-me, ai, não te importava-as de receber dois jovens que estavam a falar contigo? Você ia com certeza falar com eles? Então, sintetizando, não há tempo, eles vinham pôr este problema. Ó, Sr. Fulano, você não acha que isto é o momento para uma revolução? Bem, eu disse-lhes, bom, eu acho que não, porque as revoluções só vale a pena fazê-las que mandam dinheiro para distribuir. Se agora só há dívidas, vocês fazem uma revolução para ficar com as dívidas. Para nenhum dívidas. Bom, portanto, não há consciência na sociedade portuguesa do estado em que nós estamos. Há pessoas que pensam que uma revolução resolvem nada. Nada. Não há dinheiro. Portanto, não há nada para distribuir. Não há nada para tirar a uns para dar a outros. Há a possibilidade é de regulamentar estas PPPs, essas elétricas, etc. E aí, se o Governo não se mexer, acho que põe o país num caminho de grande risco de descontentamento. Doutor José António Barreiros, muito obrigada por ter vindo esta noite ao programa. Doutor Medina de Carreira, nós estaremos de volta de hoje, uma semana, para falar justamente das rendas excessivas na eletricidade. E teremos como convidado o professor Paulo Pinho. Pinho, da Universidade Nova. Muito bem, para todos, muito obrigada pela atenção. Boa noite.